Bem-vindos ao Historizando! Gente, hoje a gente vai fazer o último vídeo sobre a segunda fase da Unicamp, eu vou fazer que nem eu fiz com a Fulvest, vamos corrigir algumas questões para ajudar vocês lá na hora de escrever e de entender essa prova, que é um pouco diferente com relação à Fulvest, ainda mais em questões interdisciplinares e etc. Bom, vamos lá, eu trouxe quatro questões para a gente resolver. Qualquer coisa, qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, não se esquece de se inscrever no canal e de conferir lá no Instagram, arroba, historizando, Tati, mais novidades. Vamos lá! Sobre o diário indígena Shimon Fahim, o historiador Serge Kruzunski escreveu Toda a obra do cronista transborda de anotações que desenham o imaginário planetário, cujas referências nos parecem, muitas vezes, inesperadas. Dois meses depois de ter evocado o assassinato do rei de França em 15 de novembro de 6610, Shimon Fahim dirige seu olhar para o Japão e anota Dom Rodrigo de Viveiro, vindo do Japão, perto da China, fez sua entrada na cidade do México. Fez-se amigo do imperador japonês e esse lhe emprestou a fortuna que Rodrigo trouxe à cidade do México. Ele trouxe, além disso, alguns japoneses com ele. Todos estavam vestidos como se vestiam lá, com uma espécie de colete e um cinto em torno da cintura, onde levavam sua katana de aço, uma espécie de espada. Não se mostravam tímidos, não eram pessoas calmas ou humildes, tinha, ao contrário, o aspecto de águias ferozes. Adaptado às quatro partes do mundo, história de uma mundialização. Considerando o estudo do historiador e seus conhecimentos, identifique a partir do texto dois aspectos que caracterizam contatos culturais. Então, basicamente, identificar, como a gente já vem discutindo aqui em outros vídeos, é a gente mostrar no texto, pegar do texto, identificando então esses aspectos. No texto, existem várias questões que mostram esse contato cultural, por quê? Quando você, por exemplo, identifica questões, como ele mesmo fala aqui, inesperadas. Então, você vai ver, por exemplo, fez-se amigo do imperador japonês e esse lhe emprestou uma fortuna e trouxe à cidade do México. Ele trouxe, além disso, alguns japoneses. Então, aqui a gente tem o quê? O contato. Todos estavam vestidos como se vestiam lá, com uma espécie de colete e um cinto em torno da cintura e a katana. Então, tudo isso aqui é o contato. Tudo isso aqui é a diferença aí entre essas culturas. Por isso, você pode colocar no seu texto. Então, tem várias opções aí pra vocês a partir do texto. Lembrando que vocês têm que aproveitar a questão quando ela se aproveita do texto. Melhor ainda pra você, porque a chance de você acertar é muito maior, que você vai ter como referência básico o texto. Explique a importância do diário para a compreensão do processo de colonização da América. O que você vai colocar aqui? Você vai colocar aqui, mesmo porque não é só desse diário, mas de qualquer diário. O diário é uma fonte que vai nos mostrar esses primeiros contatos. É uma fonte que vai nos mostrar as reações. Então, é uma fonte histórica. Então, você vai explicar a importância a partir do momento em que um diário, vários relatos são, então, considerados como fontes históricas para reconhecimento dessas questões americanas. Combinado? Próxima questão. O período de 1840 a 1890 é o do triunfo da ideologia do progresso. Simultaneamente ao grande bom econômico e industrial do Ocidente. Então, o Legoff, ele pega uma data específica, 1840 e 1890. Basicamente, o século XIX, tá? No Ocidente. Com base no texto de seus conhecimentos históricos, a apresente, olha lá, apresentar, não precisa explicar, aprofundar. É apresentar, mostrar duas características importantes do bom econômico e industrial do Ocidente entre 1840 e 1890. Sabe o que você vai fazer aqui? Você vai pegar todo o seu conhecimento sobre a Segunda Revolução Industrial e colocar aqui, apresentar características. Então, você pode falar, período da Segunda Revolução Industrial em que? Aí você pode colocar o uso do petróleo, o uso da energia elétrica, você pode colocar a questão do comércio se expandindo, de vários países tendo contatos com outros lugares para comercializar, da mão de obra crescente, do surgimento dos movimentos operários, enfim. Você tem uma lista gigantesca de argumentos para apresentar na letra A e você vai escolher, como aqui, duas características, dois. Então, cuidado, porque às vezes a gente coloca muitos para florear, para se achar, né? Tipo, ah, eu sei demais sobre isso, vou colocar tudo que eu sei. Cuidado, porque quanto mais você escreve, mais chance você tem de perder ponto, porque qualquer errinho que você comete ali, perde ponto. Então, coloca o que você tem certeza e coloca dois. Mas o corretor não vai te dar ponto a mais se você colocar mais. Mas ele pode te dar ponto a menos se o a mais que você colocar estiver errado, tá? B. Explique o ideário do progresso e o relacione com a Primeira Guerra Mundial. Que ideário do progresso? Tá aqui, ó. É do triunfo da ideologia do progresso. Como a gente vai explicar isso? Basicamente, a gente vai falar do imperialismo, do colonialismo no século XIX. Lembra lá do discurso de levar a civilização para os continentes africano e asiático? Pois é, você vai utilizar disso. E você vai se relacionar com a Primeira Guerra Mundial? Porque os próprios países da Europa vão começar a disputar essas regiões. Combinado? Próximo. No dia seguinte ao decreto da libertação, negros e negras deixaram apressadamente os lugares onde tinham vivido durante longo tempo nas humilhações da escravidão e das fazendas e sítios afluíram em direção às cidades próximas. A maior parte desses novos cidadãos livres tinham pequenas economias. Ora, seu primeiro ato foi correr às lojas de calçados. Então, ele fala do dia seguinte da libertação. Que libertação de negros e negras é essa? A abolição. E uma das primeiras coisas que essa galera vai fazer é o quê? Correr para a loja de sapato. Qual que é a lógica? Qual que é o significado? Já que era uma questão do Enem sobre isso, um Enem mais antigo, mas que quando caiu, todos os professores basicamente de história começaram a comentar bastante sobre essa questão do sapato. Então, vamos lá. Considerando o depoimento citado, explica o significado social do uso do sapato na época. O uso do sapato quer dizer uma melhor condição social. E não só isso. O uso do sapato na época da escravização no Brasil, se um negro usava sapato, quer dizer que ele não era um escravizado. Então, era um sinônimo de ascensão social e liberdade. Então, você vai colocar, explicar essas questões assim. Letra B. Nomeie duas estratégias de sobrevivência dos brancos pobres, mestiços e forros no período do pós-abolição. São várias essas estratégias. Gente, desculpa a luz aí, é que a chuva está pegando aqui em BH. São várias as estratégias. A gente pode falar de trabalho nas ruas, de vender, de comércio, serviços. A gente pode falar barbeiro, engraxate. Tem várias coisas. Então, você vai colocar duas estratégias. Então, pode colocar trabalhos urbanos de serviços, e aí dá uns exemplos. Pode colocar trabalhos rurais. Pode colocar aí a estratégia de sobrevivência, né? Não é só de trabalhar. Mas, por exemplo, morar em regiões mais afastadas, que aí não tem tanta fiscalização, não tem aí o preço embutido muito caro nas moradias. Até mesmo a construção dessas moradias em regiões mais afastadas, regiões periféricas. Enfim, tem várias as estratégias que você pode usar. Não precisa ser só trabalho, não. Pode ser moradia, pode ser outras questões. Por último, mas não menos importante, outra questão de história do Brasil, que vai misturar dois momentos diferentes da história do Brasil. Olha lá. O cineasta Orlando Senna conta a experiência de ver a primeira exibição do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Cláudia Rocha, em 64. Era uma plateia pequena, e nós vimos pela primeira vez, pronto, o Deus e o Diabo na Terra do Sol, e foi aquele impacto para a vida inteira. Eu me lembro que quando o filme terminou de ser exibido, foi um silêncio enorme. Teve um silêncio, e depois de um tempo enorme, toda essa plateia chorando. Beleza. Então, o filme vai como ver essa galera. A partir do relato acima de seus conhecimentos históricos, responde as questões. O filme trata da figura do sertanejo, privilegiando o messianismo. Cite e explique dois elementos fundamentais do messianismo no Nordeste brasileiro, entre as décadas de 80 e 1930. Gente, olha lá. Cite e explique dois elementos fundamentais do messianismo. Então, você vai colocar elementos fundamentais do messianismo. Aí, lembra lá, é bom lembrar de Canudos, Antônio Conselheiro. Então, olha só. São duas questões de períodos totalmente diferentes. O primeiro é 1890 a 1930, a Primeira República. O segundo é a ditadura militar, 64. Bom, quais coisas você pode falar na letra A? Você pode falar de Canudos, de Antônio Conselheiro. Você pode falar da miséria, que a miséria na região Nordeste contribui para o nascimento desse messianismo, para esse alto nível de religiosidade, fazendo com que vários líderes se formem em torno de questões religiosas. Então, miséria, questões religiosas. Você pode falar do coronelismo, que o coronelismo, que a autoridade de líderes locais fazem com que, muitas vezes, existam ameaças, existam cobranças. E aí, essa galera se refugia para líderes messiânicos. E aí, usa Canudos como um exemplo maior aí, que vai ser, então, uma comunidade liderada por Antônio Conselheiro, que é um líder messiânico, tá? Então, cuidado, porque aí ele está falando assim, no Nordeste brasileiro, a gente tem outra revolta messiânica nesse período, muito falada, que é Contestado. Só que Contestado é no Sul, tá? Então, cuidado, que aqui você pode falar só de Canudos. Você não pode falar de Contestado, não. Está pedindo Nordeste. Então, cuidado, que às vezes você quer mostrar aí conhecimento, como eu estou brincando com vocês aqui, e aí acaba errando. Olha a letra B. O depoimento registra o impacto produzido pelo filme em sua primeira exibição, no dia 17 de março de 64. Explique o significado cultural e político do cinema novo no Brasil, dos anos 60. Basicamente, o cinema novo é um cinema de contestação. Inclusive, o cinema novo é conhecido como câmera na mão. Por quê? É a forma mais simples de se fazer filmes, contrariando a questão holidiana de muito dinheiro, de muitos gastos. É uma forma mais simples de fazer cinema, mas que vai demonstrar, então, contestações com relação ao regime e ao Brasil em si. A miséria do brasileiro, por exemplo, Deus e o Diabo na Terra do Sol, mostrando a questão do nordestino, mostrando as dificuldades. Então, você vai colocar isso aí. É um cinema de contestação, um cinema de câmera na mão, um cinema mais simples, contrapando Hollywood, contrapando o governo autoritário da ditadura militar, colocando em voga aí essas dualidades, essas dificuldades, essa desigualdade do Brasil. Tudo isso cabe na letra B. Combinado? Lembrando, se aproveita da questão, se aproveita do texto, deixe tudo claro que você vai escrever, você não vai marcar X. Então, o corretor ou corretora não vai ter você lá do lado para você explicar para a pessoa. Então, deixe tudo claro. Pense que você está escrevendo na redação do Enem, só que menor em um parágrafo, tá? Então, deixe tudo claro para você tirar uma nota boa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, de novo, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, dá essa moral para mim em 2020 para chegar nos 100 mil inscritos e me segue lá no arroba historizando o Tati para a gente continuar conversando. De novo, qualquer dúvida, deixa aí embaixo, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção, desculpa essa chuva aí, né? Essa trilha de chuva. Um beijo e até a próxima.